Por que você não quer voltar Eu tô sofrendo o mesmo que você ou muito mais Eu não sei te esquecer, volta logo pra mim Me arrepende de tudo Ainda gosto de você, eu não me importo de ninguém Ainda gosto de você, eu não me importo de ninguém Ainda gosto de você, eu não me importo de ninguém Ainda gosto de você, eu não me importo de ninguém Ainda gosto de você, eu não me importo de ninguém Eu odeio me sentir sozinha Ainda gosto de você, eu não me importo de ninguém Ainda gosto de você, eu não me importo de ninguém Ainda gosto de você, eu não me importo de ninguém Eu não me importo de ninguém Eu não me importo de ninguém Ainda gosto de você, eu não me importo de ninguém Ainda gosto de você, eu não me importo de ninguém Ainda gosto de você, eu não me importo de ninguém Ainda gosto de você, eu não me importo de ninguém Ainda gosto de você, eu não me importo de ninguém Eu não me importo de ninguém Ainda gosto de você, eu não me importo de ninguém Ainda gosto de você, eu não me importo de ninguém